Consegui um elemento com cara de radioativo pro fluido de teia. Por isso eu tenho que guardar com bastante calma pra ele ficar seguro. Eu tenho também esses outros componentes pra fazer a teia conduzir, eletricidade. E criar a teia elétrica. E ligar algumas coisas com ela. E claro, o principal, o que vai dar força pra teia lançar. O gás, de pressão, pra fazer a teia ser contínua. Vamos lançar a corda de teia continuamente. Até acabar. A gente vai continuar com a segunda parte do projeto ultra do lançador de teia. Que vai ter tudo isso em um sistema super avançado. Beleza, antes de fazer a teia ser contínua. Primeiro a gente tem que saber como é que vai ser ela. Na super bambinha de disparo que criamos, por ter um armazenamento maior de fluido, no mecanismo de sugar, a teia sai quase que contínua. A gente pode lançar vários fios, como cordas de teia, fazendo esse movimento aí. E é isso que vamos tentar fazer. É assim que a teia tem que sair. E até melhor, já que eu tenho novas resinas pra melhorar ainda mais ela. Mas é essa exata mesma corda de teia que no sistema de borrifar só sai se movimentar o mecanismo. Agora no sistema contínuo, com gás de pressão, vai sair sem precisar fazer isso. E vai lançar até acabar. Vamos lá. Bom, segundo o que eu já fiz no primeiro vídeo, que foi criar o sistema contínuo pra lançar a teia com uma válvula de pressão por gás. Inclusive o vídeo dessa primeira parte, onde começamos a estar bem aqui no card. Aqui já foi usado o gás butano pra pressurizar o fluido, que é o gás disqueiro. Mas ele altera a composição química prejudicando a teia, quando a gente dispara. Então esse gás não funciona pra usar. E eu precisava de um específico que só poderia ser um ar, pra dar impulso pra teia ser lançada. Ou que ele mantenha o fluido numa temperatura baixa, pra fazer a teia solidificar, ao entrar em contato com uma temperatura mais alta. Que seria a temperatura do ar ambiente. Daí como a primeira opção é só um ar, pra funcionar tem que ser um gás muito forte. Por exemplo, o gás de iSoft não funciona. Porque é muito fraco. Só que tem um gás bem mais forte, que também é usado em iSoft. Que é o CO2. Ele seria perfeito pra usar. Inclusive seria o mesmo do Homem-Aranha, já que ele também usa CO2 pra dar pressão e disparar. Só que teve uma coisa que ficou no meio do caminho. Quando eu fui ver o preço, eu pensei... Caraca! Nunca pensei que fosse tão caro. O cilindro do gás custa por volta de mil reais. E o mais barato era quase 700. Eu tive que ver pela internet porque aqui não vende. E se vendesse, provavelmente seria o mesmo preço também. Então CO2 não dá pra comprar. Eu nunca ia gastar tudo isso, já que o gás butano que a gente usava antes era só 30 reais. Então eu fui na segunda opção. Em achar um gás pra fazer o fluido ficar numa temperatura baixa. Pra quando ele vem pra fora, entrar em contato com o ar, de uma temperatura mais alta, e assim se fluidificar. Daí achei um gás bem interessante. Que é o gás usado em geladeira e ar-condicionado de carro. Esse gás é basicamente um ar refrigerado. Ele é um gás refrigerante. Que é um ar que fica em baixa temperatura. Aí ele serve perfeitamente. Porque praticamente ele tem as duas opções que eu falei. Sabendo que eu precisava só de uma. Mas aqui temos as duas. Ele é um gás que não altera a composição do fluido. E que mantém ele em baixa temperatura. Pra se solidificar ou entrar em contato com a mais alta. Daí ele veio numa hora perfeita. Porque é exatamente o que a gente precisa. E o melhor. Ele não é tão caro assim. Aí deu pra comprar de boa. E já tá aqui. Agora bora lá pressurizar o fluido de teia. Pra esse gás tem que ter uma válvula específica pra usar. Pra gente poder transferir o gás pra dentro do cartucho. Então eu comprei essa válvula aqui. Que é a válvula de gases refrigerantes. Mas aqui eu tenho uma outra resina acrílica que vai melhorar a corda de teia. Essa é uma resina chamada de pó acrílico. Ela vai fazer auxiliar todas as outras resinas da fórmula. Que são. A resina caseira. A resina de pôr de isobarto. Resina acrílica de cola de isopor. Resina de nylon. E agora vai entrar também o pó acrílico. A resina em pó. E o vídeo de como fazer essa versão do fluido. Que aqui estamos evoluindo mais uma vez. Também tá nos cards. E assim como as outras resinas. A gente não pode simplesmente jogá-la no fluido de teia pra usar. Se fizer isso, não funciona. Primeiro a gente tem que preparar ela. Assim como todas as outras na fórmula. E pra fazer isso a gente precisa de duas coisas. Catalizador. E álcool. O álcool dependendo da porcentagem. Ele vai dissolver a resina mais ou menos. Bom ou melhor. Porque o álcool sempre tem água na mistura. Por exemplo, no 46%. Que é o comum. Tem 54% de água. E o resto. Que é só os 46%. É o álcool. Ou seja, nesse aqui tem mais água do que álcool. Então ele funciona mais ou menos. Já os 70%. Ele só tem 30% de água. E o resto. Que são os 70%. É de álcool. Daí o álcool aqui. É bem maior. Então ele é bom. Mas não chega perto de ser o melhor. Porque o melhor seria o álcool 100%. O álcool puro. Mas o 100% não tem. O que existe é o 99,8%. Que já é chamado de álcool puro. Então o melhor pra usar é ele. Só que diferente do 46%, do 70%, que é um álcool etílico. O 99% é um álcool isopropílico. Isso porque ele é o álcool mais puro que existe. Que quase não tem água. Por isso, ele é o mais forte. Então pra preparar a resina em pó. É só colocar um pouco dela na quantidade que a gente quer. Que vamos usar no recipiente. E depois colocar umas 5 gotas de catalisador. E por último, só dissolver no álcool. Colocando duas vezes mais da quantidade de pó acrílico. E é só misturar. E pronto. Nova resina criada. Eu vou tirar um pouco pra mostrar como ela é elástica. Olha só como o negócio estica. E ajuda tendo a resistência também. Mas, agora sim. É só colocar na fórmula do fluido de teia. Daí é só pressurizar o cartucho com gás. E bora testar a teia contínua. Vamos lá dar o primeiro disparo. Uou. Caramba. Olha só. A teia veio pra fora e já começou a solidificar. Nossa. Ficou que nem o macarrão agora. Não sei porquê, mas ela tá saindo pelos lados. Olha só. Novo tipo de teia. O macarrão. Vou colocar no braço pra pôr ele em ação. Fio de teia já feito. Olha só como ele é. Tem a textura de uma corda não tão grudenta. E é praticamente igual ao fio de teia do Homem-Aranha. Sendo bem rígido. Com visual bem parecido também. E agora a gente pode lançar a teia expandida. E a teia contínua. Mas agora eu vou enradiar o fluido pra ele brilhar no escuro. Pra fazê-lo acender, eu vou adicionar um corante fosforescente. E brilhe no escuro. Eu comprei um verde porque ele é o que tem a cor mais forte pra gente usar. O brilho dele parece até um LED. É só colocar algumas gotas no fluido. E já pode usar. Olha só. Só agora que eu lembrei que pro corante poder brilhar, ele precisa primeiro absorver a luz. Porque ele é a mesma coisa do material dessas estrelas que brilha no teto. Ou de qualquer coisa, fosforescente. Que pra emitir o brilho, precisa absorver a luz primeiro. E funciona bem mais com a luz do sol. Então por isso, a teia não tá brilhando muito bem. Olha só. Porque dentro do cartucho não tem luz nenhuma, né? Então não tem como absorver ela pra poder brilhar. E o brilho tá bem fraquinho. Mas, a gente conseguiu fazer a teia brilhar. E agora, vamos fazer a teia conduzir a eletricidade. Pra isso, a gente vai precisar de uma resina condutiva. E olha só o que acontece se eu pegar a ponta de um lápis e ligar um LED nela. Bom, isso mesmo. Ele acende. Isso porque o grafite do lápis é um condutor de eletricidade. E a gente pode comprar o grafite em pó pra fazer uma resina com ele. E não só isso. Pra ajudar, eu tenho aqui também o pó de ferro. Pra melhorar a condução de eletricidade. Então, os dois pós que eu vou usar, vai ser o pó de ferro e o grafite em pó. É só pegar qualquer uma das resinas da fórmula. E misturar com o grafite e o ferro. E pronto. Temos a resina condutiva. É só colocar uma pequena quantidade no fluido. E testar. Pra ver se a teia vai se transformar num supercondutor. Fio de T já tá aqui. Agora, é só ligar. Uou. Pera aí. Ligou. Nossa. Tá ligando mesmo. Tá com uma dificuldade pra conduzir, mas... Tá funcionando. Cara, criamos a teia condutora. Eu ia colocar mais algumas coisas, mas... Só o LED já tá com uma certa dificuldade pra ligar. Mas... Deu certo. Criamos... A teia elétrica. Bom... Teia elétrica já feita. Teia que acende. E agora... Teia contínua. Pra fazer parte também da imensidão dos diversos tipos de teia que fizemos aqui. E os vídeos delas estão passando nos cards. Mas... Já pensou em ter um lançador que a gente possa alternar entre a teia contínua e a rede super expandida? Ter dois sistemas de teia em um único lançador? Bom... Isso é o que eu vou fazer na continuação desse outro projeto. Vai ser a construção do lançador de teia avançado. Que eu até já comecei a fazer. E só quem acompanha no Instagram tá vendo tudo antes de como tá sendo criado. Então... Segue lá. E deixe seu gostei aí se isso te faz sonhar em se plançar pelos prédios. Fui! 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 Obrigado.